O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, participou hoje do 68º Encontro de Colégio de Presidentes dos TREs. O evento foi realizado na sede do TRE do Paraná, em Curitiba. Dirigentes dos 27 tribunais regionais eleitorais se reuniram para tratar de temas relacionados à justiça eleitoral e às eleições municipais de outubro. Durante o evento, o ministro falou sobre o aplicativo Pardal, criado pela justiça eleitoral para que o eleitor possa denunciar propagandas irregulares. O presidente do TSE também falou sobre a importância do compartilhamento de boas práticas e de uma gestão participativa junto aos TREs. E fez o lançamento do projeto começar de novo no TRE paranaense, criado para dar novas oportunidades para pessoas que cumprem ou já cumpriram pena no sistema prisional. Nós temos que pensar na questão de resocialização. Se não abrimos uma nova chance, estamos, na verdade, agravando o problema.